Alô rapaziada, aqui quem fala é o Juliano César. Hoje eu tô aqui, num estúdio super legal aqui em Ribeirão Preto, com meu grande amigo André, produtor, diretor, músico da melhor qualidade. E você, que tá aí, que quer gravar um CD, que tem vontade de gravar um disco de qualidade, tem que gravar com o Andrezinho, onde eu tô aqui, ó, o Juliano César grava aqui. Já participaram de tanta gente, tantos músicos de qualidade aqui nesse estúdio. E por ser um estúdio aqui no interior, na cidade de Ribeirão Preto, a qualidade é fantástica, né? Isso equivale a todas as melhores casas do ramo, como se diz, aos grandes estúdios do Brasil inteiro. O Andrezinho é um parceirão, grande amigo, companheiro. E é isso aí, o Juliano César é um grande parceiro dele, amigo. E daqui já saiu muito sucesso, hein? E que seja o seu próximo sucesso. Venha gravar aqui no Azeite. Tanto castigo, nem sei se mereço, olha pra mim, tente entender, eu faço tudo pra lá, pra lá.